Faz Ficar de pé Ficar de pé Mudança 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 Chuteiras 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 Lição 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 Antes 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 Muito 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 Cozinhar 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 Saia 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 Grande 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 Faz 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 Ficar de pé Ficar de pé Mudança 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 Chuteiras 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 Lição Lição Antes 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 Amor Antes Muito Cozinhar Cozinhar Saia Saia Grande Grande Olvum 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 Elvum 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 Avô Avô Doente 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Vejo 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 Pergunte 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 Perna 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 Pogar Segue 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 Camisa 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 Ovo Olvum Ovo Olvum Avô Avô Doente Doente Duente Por aí Por aí Vejo Vejo Pergunte Pergunte Perna Pegue 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 Segue Camisa Camisa Vumvairo 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 Rompas Castanho 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 Dedo Pato 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 Amor 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 Sanduíche 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 Contagem 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 Elogio 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Bombeiro Bombeiro Roupa Roupas Castanho Castanho Dedo Dedo Pato Pato Amor Amor Sanduíche 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 Contagem 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 Elogio Elogio Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Ótimo 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 Oohtimo Homero Molhado 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 ええ Reposa Reposa, 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 termina, 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 termina. Ferver, empurrar, 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 empurrar. Empurrar, faço, faço, faço. 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 Fique. 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 May. 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 Bode. 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 Ciclado. Molhado. Raposa. Raposa. Termina. Termina. Ferver Empurrar Empurrar Faço Faço Fique Fique Meio Meio Bode Bode Estômago 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 Pé 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Nadar 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 Compreendo 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 Pequeno 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 Abrir 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 Família 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 Quer 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 Fácil 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 Estômago Estômago Pé Pé Eu vou Eu vou Nadar Nadar Compreendo Compreendo Pequeno Pequeno Abrir Abrir Família 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 Quer Quer Fácil Fácil Mão 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 Senhorita 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 Golpe 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 Amiga 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 Ada Amiga 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 Ler 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 Passar Quando 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 Mesa 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 Exposição 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 Mão Mão Senhorita Senhorita Golpe Golpe Amiga Amiga Água Água Ler Ler Passar 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 Quando 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 Mesa 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 Exposição 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 Azidar 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 Apagador 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 Sentar 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 Lugar 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 Esperança 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 Cavalo 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 Desculpa 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 Pimenta 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 Ei 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 O Longo O Longo 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 Azidar 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 Apagador Apagador Sentar 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 Lugar 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 Esperança 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 Cavalo Cavalo Desculpa Desculpa Pimenta Pimenta Em Em O Longo O Longo Vaca 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 Estude 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 Mosca 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 Caderno 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 Ambos 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 Cozinha 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 Almoço 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 Para trás Trabalho Para trás Para trás Trabalho 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 Legal 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 Vaca Vaca Estude Mosca Mosca Caderno Caderno Ambos Ambos Cozinha Cozinha Almoço Almoço Para trás Para trás Trabalho Trabalho Legal 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 Somente 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 Vestem 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 Médicum 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 Grosso 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 Entre Entre Encontrar 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 Volta 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 Cor 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 Cheio 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 Seco 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 Somente 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 Vestem Vestem Médicum Médico Médico Grosso Grosso Entre Entre Encontrar 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 Volta Volta Cor 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 Usso Osso 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 Usar 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 Calça 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 Carne 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 Agora 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 Darf 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 Velho 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 Asar 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 Caminhar 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 Viver 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 Osso 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 Usar 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 Calça 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 Carne Carne Agora 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 Carna Garfo 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 Neve Velho Velho Açar Açar Caminhar Caminhar Viver Viver Cortar 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 Relógio 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 Popt 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 Fritar 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 Pausa 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 Tênis 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 Porco 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 Comer 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 Cola Cola Porta 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 Cortar Cortar Relógio Relógio Popt Popt Fritar Fritar Pausa Pausa Tênis Tênis Porco Porco Comer 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 Cola Cola Porta 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 Tênis 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 Puxar 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 Novamente Através 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 Sentindo-me 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 Ensinar 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 dar 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 cotovelo 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 a régua a régua a régua a régua joelho joelho leão leão puxar puxar novamente novamente através 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 sentindo-me 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 ensinar ensinar dar 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 cotovelo cotovelo a régua a régua a régua virar 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 Filho 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 Baixa 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 Bravo 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 Pulgar 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 Desenhar 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 Sempre 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 Placa 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 De volta De volta De volta De volta De volta Cedo 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 Virar Virar Filho Filho Baixa Bravo Bravo Polgar Polgar Desenhar Desenhar Sempre Sempre Placa Placa De volta De volta Cedo Cedo Crescer 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 Velozes 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 Alto 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 Dos 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 Boka Boca 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 Escolher 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 Frio 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 Filha 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 Nunca 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 Lápis 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 Cresceres Cresceres Velozes 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 Alto Alto Doce Doce Boca Boca Escolher Escolher Frio Frio Filha Filha Nunca Nunca Lápis 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 Pão 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 here Começar 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 Procha Rocha 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 Que sonho Que sonho Que sonho Cachorro Barato 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 Flor 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 Leite 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 Toque 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 Pedir emprestado Pedir apostado Pedir apostado Pedir apostado Seguro 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 Pão Pão Começar Começar Rocha Rocha Cachorro Cachorro Barato Barato Flor Flor Leite Leite Toque Toque Pedir apostado Pedir apostado Seguro Seguro Mudir 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 Frumiga Preto 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 Dança 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 Obrigado 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 Vender 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 Tio 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 Sonho 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 Experimentar 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 Açúcar 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 Mover Mover Formiga Preto Preto Dança Dança Obrigado Obrigado Vender Vender Tio Tio Sonho Sonho Experimentar 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 Açúcar Açúcar Descansar 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 pescoço 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 a a a a chantar 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 gato 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 feio 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 cinzento 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 comprar 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 Preocupação 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 Nublado 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 Descansar Descansar Pescoço Pescoço A A Chantar Chantar Gato Gato Feio 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 Cinzento Cinzento Comprar 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 Preocupação Preocupação Nublado Nublado Bonita 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 Oد Ódio Sorriso 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 Boça 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 Choro 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 Conjunto 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 Sujo 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 Coelho 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 Leva 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 Responda 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 Bonita Bonita Ódio 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 Sorriso 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 Bolsa Bolsa Choro 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 Conjunto 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 Sujo Sujo Coelho 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 Mate, mate, mate. Amarbo, 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 amarbo. Sozinho, 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 sozinho. Vegetal, vegetal, vegetal. Vegetal, tigre, tigre, tigre. Ponto, 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 ponto. Inicio, inicio, inicio. Inicio, onee, 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 onee. Difícil, difícil, difícil. Mau, 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 mau. Mate, mate. Amarbo, amarbo, amarbo. Sozinho, sozinho. Vegetal, vegetal. Tigre, tigre. Tigre, tigre. Ponto, ponto. Inicio, inicio. Boné, boné. Boné, boné. Difícil, difícil. Difícil. Mal, mau. Mal. Bicicicleta. Bicicleta. 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 Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã Café da manhã Triste 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Manter 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 Gritar 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 Pensar 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 Cofinho 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 Dados Dados Vados Vados Tesouras 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 Bicicleta 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 Sala de aula Manter Manter Gritar Gritar Pensar Pensar Colfinho Vados Vados Tesouras Tesouras Dirigir 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 Ver 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 Lento 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 Erros 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 Pintura 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 Visita 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 Jelaya 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 Pats 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 Corre, 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 dirigir, dirigir, ver, ver. Lento, lento, arroz, arroz, pintura, pintura, visita, Visita, geleia, geleia, par, par, escrever, escrever, Corre, 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 paz, 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 baixo, 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 Gis 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 Verde 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Carne de Porco Aguarde 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 Bastante 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 Pagar Pergar Pergar Dizer 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 Pais Pais Baixo Baixo Vido do pé Vido do pé Giz Giz Verde Verde Carne de porco Carne de porco Aguarde 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 Bastante Bastante Pagar Pagar Vizar Viz-ei Viz-e Viz-ei 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 Atrás 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 Dormir 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 Sobrinho 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 Rato 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 Lávar 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 Peito 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 Nariz 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 Socorro 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 Uralha 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 Orelha Chão Chão Atrás Atrás Dormir Dormir Sobrinho Sobrinho Rato Rato Lavar Lavar Peito Peito Nariz Nariz Socorro Socorro Orelha Orelha Conversa 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 Comida 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 Aluna 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 Dente Vente 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 Sol Solgave 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 Frango 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 Avô 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 Escova 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 Aprender 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 Cantares 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 Conversa Conversa Comida Comida Aluna Aluna Dente Dente Salgado Salgado Frango Frango Avô 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 Escova 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 Aprender Aprender Cantares 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 Contares 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 Pegue, 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 pegue. Vambida, 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 vambida. Caneira, caneira, caneira. Gravata, gravata, gravata. Saltar, saltar, saltar. Preencher, preencher. Preencher, preencher. Costeleta, costeleta, costeleta. Costeleta, caro, caro, caro. Quiluroso, 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 quiluroso. Contar, 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 pegue, pegue. Bebida. Bebida. Cadeira. Cadeira. Gravata. 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 Saltar. Saltar. Preencher. Preencher. Costeleta. Costeleta. Caro. Caro. Quiluroso. Quiluroso. Conhecer. 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 Tocar. 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 Falar 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 Braço 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 País 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 Conhecer 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 Futebol 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 Trabalhos 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 Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Ombro 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 Conhecer 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 Tocar 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 Falar 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 Conhecer Conhecer Futebol Futebol Trabalhos Trabalhos Depois lê Depois lê Ombro Ombro Vésibol 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 Rá 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 Juntos 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 Doces 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 Otono Onde? 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 Sentir 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 Vó 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 Enviar 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 Rã Rã Juntos Juntos Doces Doces Otono Otono Onde? Onde? Sentir Sentir Vulaibol Vulaibol Enviar Enviar Gostar Gostar Ter 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 Morrer 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 Elefante 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 Serpente 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 Mandar 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 Feliz 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 Quente Quente Cão 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 Jovem 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 Esperar 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 Ter Ter Morrer Morrer Elefante Elefante Serpente Mandar Mandar Feliz Feliz Quente Quente Cão 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 Jovem Jovem Esperar Boa 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 Livro Livro Professor 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 Pai 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 Vermelho Rápido 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 Certo 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 Forte 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 Joquita 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 Urso 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 Boa Boa Livro Livro Professor Professor Pai 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 Vermelho Vermelho Rápido Rápido Certo 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 Forte Forte Joquita 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 Urso Com fome Chegar 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 Ventoso 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 Lindo 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 Chapéu 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 Perto 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 Vai 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 Precisar 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 Olho 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 Dentista 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 Com fome Com fome Chegar Chegar Ventos Ventos Ventoso Ventoso Lindo Ventoso Lindo Chapéu Chapéu Perto Perto Vai Vai Precisar Precisar Olho Olho Dentista Dentista Rico 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 Fraco 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 Transportar Transportar Anel 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 Batata Betata Batata 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 Tia 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 Convite 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 Venha 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 Azul 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 Apreciar 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 Rico 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 Fraco Fraco Transportar Transportar Anel 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 Batata 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 Tia Tia Convite 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 Apreciar. Veja. 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 Rir. 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 Presente. 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 Por. 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 Policial. 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 Concedo. 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 Clima. 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 Interruptor. 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 Fora. 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 Talvez. 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 Veja. Veja. Rir. Rir. Presente. Presente. Por. Por. Policial. Policial. Concedo. Concedo. Clima. Clima. Interruptor. Interruptor. Fora. Fora. Talvez. Talvez. Fino. 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 Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Cúcar. 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 Ausente 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 Sobrinha 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 Faca 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 Amarelo 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 Enfermeira 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 Verifica 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 Corpo 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 Fino 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 Com licença Com licença Colocar Colocar Ausente 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 Sobrinha Sobrinha Faca Faca Amarelo 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 Obrigado.